Então, Backside 50 na onda Rockslide subindo com o irmão Peebo, revet Rockslide Rockslide, Rockslide, Oli Yeah, Alley Up, 50 Vamo lá, 20 segundos Yeah, Peebo está ao revés Vamo lá, 20 segundos Vamo lá, última manobra Vamo lá, 20 segundos Traz chuteio Com a Ranzone Hot fly Batida no quarter Batida no quarter Batida no quarter Batida no quarter Hot fly Hot fly Deux high 20 segundos. Vamos lá, Hans. É, rock slide ali. 10 segundos. Vamos lá, última manobra, Hans. É, vamos lá, o J. e o Hans Doni. Contativa aí de um frontside 50-50. Próximo competidor é o Pedro Vitor. Valeu, Pedro. É, valeu, Hans. Vamos lá, Pedro Vitor. Próximo competidor é o Pedro Graz. Esse é o Pedro Vitor. Oh, vivo! Vivo! Anderson. É, está aquele, o Crooked Graz. É, frontside, vamos lá, o Crooked Graz. 15 segundos. Vamos lá, Pedro. Eita, na base. 5 segundos. Vamos lá. Yeah, última manobra. Frontside, Big Graz. Original, Desmall Spies. Vamos lá, Pedro. Yeah, Crooked Graz. Agora é o Pedro Gabriel. Agora é o Pedro Gabriel. Agora é o Pedro Gabriel.